Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus, não joga ninguém pra falar da obra dele, Deus não joga ninguém, o homem na ignorância Deus, não joga ninguém, o homem na ignorância, o homem na ignorância, o homem na ignorância Deus, não joga ninguém, o homem na ignorância, o homem na ignorância, o homem na ignorância Deus, não joga ninguém, o homem na ignorância, o homem na ignorância, o homem na ignorância Deus, não joga ninguém, o homem na ignorância, o homem na ignorância, o homem na ignorância Deus, não joga ninguém, o homem na ignorância, o homem na ignorância, o homem na ignorância Glória a Jesus Que pegou tudo o que tem e foi embora E quando voltou Seu Pai ainda Sem nome, né irmão, sem nome Mas que na mão no coração Ele preparou o Miseu servado E meu Pai É uma fresca Sempre ouve E sempre haverá E mostra a direita E a irmã são vidas Porque muitas das vezes Vem assimilhar o filho E insumir o Pai Porque a própria palavra Vem assimilhar o Vosso Filho Vem assimilhar o Vosso Filho Então coisa boa, irmão É quando há uma cumprida de santo Dentro da casa É a viz de ter uma posição De dizer, eu fui meu Eu preciso de lhe perdão Esse que assim faz E antes de Deus Receberam uma voltada Galarão Uma coisa é receber a vida eterna E outra coisa É receber uma voltada Galarão Veja que quantos Quantos patriarcas Homens Estão aqui na escritura Alguns deles se fala O nome Mas Vem a palavra E até um hino Nos canta Que lá no céu Veremos Abraão Isaac O nome Podia citar O nome De outros Mas Só cita O nome Daqueles Que tiveram a coragem E Perdonam Quando necessário E se humilhar Quando necessário Era Mesmo sendo Homens Em uma condição Tanto financeira Como com responsabilidade De dizer O falso E cagou Mas Quando o senhor Chegava Ele não fazia nada O que Deus Se fazia Para eles Bem Aventurado É quem Carrega Essa Comunhão E se humilhar E sempre Buscar a humilhação Na presença De Jesus E João Vimos aqui Que Deus Uma conversão Dessa palavra Você vai ver Lá no primeiro Capítulo O senhor Falou sobre ele Uma reunião Que estava tendo Se tornou Homem dele Porque o diabo Se infiltrou No meio E o senhor Recebeu Enxerga tudo E sabe tudo Perguntou Seria o meu servo Perguntou De onde ele vinha Nem rodear Até me passear Por ela Porque na verdade Ele anda Rudeando a terra Procurando Uma mente vazia Para fechar Procurando Paração triste Para bater Procurando Família E desespero Para causar Outro desespero Procurando A gente sem força Para dizer Que se não vale A pena vencer Lutar Essa é a luta E eu ser humano E eu ser humano Diz Irmão Deus nunca Que vê Nenhum De nós Abatido Chorando De cabeça Baixa Deus nunca Que vê Ninguém Dizer Ah Não tem que fazer Não tem que ver Não Irmão Só porque Que Deus Paga Deus Tá me levando Essa palavra Aleluia Hoje eu disse De uma ligação Um áudio Do meu filho Deixa eu olhar Até pro comandante Meu menino Dizendo assim Pai Como é que você vem Eu tô aqui Para dar um presente Vem pra casa Aí vai já pensar Ah Eu vou voltar E levar um presente Vem pra ele Então Pai Irmão Deus É desse jeito Deus Criando Arrão E disse Eu não vou Deixar ele só Eu vou criar Uns animais Aqui Eu vou criar Uma fruta Aqui Quem quer Comer Alguma coisa Glória Deus Irmão Mas enquanto Deus Criava O homem A sua própria Imagem Semerança Aleluia Perca da boca Do homem Que aqui Saia Somente Glória Uma Aleluia Uma Gratidão Para Deus Aleluia Porque a presença De Deus Morria Sobre a face Das águas Porque não existia Ser humano Uma presença De Deus Invarir Então ela Tinha que se Morrer Sobre as águas Glória Deus Aleluia Mas o diabo É tão miserável Irmão Aleluia Que enquanto Deus Estava criando O homem A sua própria Imagem Ele resolveu Aleluia Fazer uma Rebelião No próprio Céu E conseguiu Recebo Essa parte Dos anjos Eu não Me furo Jogado Aqui Pra baixo Na Aleluia É por isso Que vi Família Sem paz Tem casa Que não Tem alegria Tem tua Amiga Que não Tem amor Com o outro É porque Pode Quebrechinha Que você Abrir Uma Dessa Parte Dessa Entra Na tua Casa E vai Separando Um Daqui E Vendo Outro Dali Amiga Diz Essa Palavra Tá Te levando Nem eu sei Irmão Onde é Deus Que leva Lói Não vou Verão Que Tô Dentro Na Rebeiração E Amiga Então Eu Estim Doutor Contra Que Que Deus Criou Para Que A Bebenza Dele Glória Jesus Amiga E Jó Irmão Quando Deus Criou Jó Ele Era um Homem Sincero Perfeito Um Homem De Deus Honrava Morava Comlegava Falava Das Coisas De Deus Pegava Na Mão Do Certo Era O Pé Do Cocho Era O Espão De Uma Viúma Era O Pai Do Ó Glória Deus Criocinha Quando Jó Tava Loucacinha Criocinha Não passava Respeitando Ele Aleluia Aí Deus Vai Fala Vale Respeito De Jó Ganha Outra É Mas Se Abençou Tanto Ele Criou De Tudo Pra Ele Mas Se Você Toca Em Tudo Que Ele É Ele Ele D Glória Deus Aleluia Ele Criocinha Irmão A Verdadeira Jóia Que Deus Deu Pra Nós Rolou Gratuito Da Vida dela Ele Esqueceu Que Esse sorriso Teu Não Dá Brinquesa Que Deus Dá Vida Não Ele Esqueceu Que Deus Seu Vida 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 Abra Vida Vida se Deus está provando a carne é porque ama a alma glória e o nome santo do Senhor, aleluia eu aceito que o Deus é da alma e o diabo quer julgar a carne para levar a alma com ele aí dá um glória a Deus no seu nome eu não fui no meio daquela guerra toda eu fui orando, fui se consagrando meus amigos não entenderam, alguém jurava ele mas você fez isso, você fez aquilo outro ele foi orando, foi com ele, eu amo aleluia eu fui abraçando o homem e dentro de casa, bendice, amaldiçoa Deus e morre você não tá vendo que a tua prova tá além da condição ninguém pode, glória a Deus na glória a Deus nessa situação, mulher se eu sei o que eu te falo, você fica calada porque Deus é o meu Senhor aleluia eu tô aqui para a glória a Deus aleluia eu tô falando como a luta mas quando todo mundo ainda tava se ligando contra ele aleluia Deus apareceu nos amigos dele ao tempo indicaram a história dele pisaram na prova dele humilharam ele apontado nele venderam ele com preço de banana aleluia Deus apareceu nos amigos e diz eu falo agora na casa de Jó eu quero um sacrifício lá mas eu quero que a oração saia da boca dele porque da boca de vocês eu não aceito porque vocês disseram que eu não amei falaram o que eu não disse na palavra da glória você tá pregando o que Deus pega você tá pregando o que Deus pega você tá pregando pra marcar bem dá o glória a Deus sair da comunhão porque o Deus que você segue é o Deus da vida é o Deus da paz, é o Deus do amor é o Deus do pé, não é o Deus do Senhor, é o Deus do primeiro você tem que a pobre levantar a vida você tem que a frito levantar a glória sua palavra travarece Senhor eu falei que não entendo o Deus do Senhor olha a minha situação agora mas te ensina que eu vou ver a boca do Pé Agora vai lá, vai ouvindo, vai ouvindo E eu sei Glória a Deus Eu quero fazer coisa que eu não compreendia Mas Senhor Glória a Deus Eu estou a reter E agora eu vou descer o corte E vou lá na cinta Glória a Deus Quando Ele fazia essa oração Quando Ele fazia essa oração Glória a Deus E diz assim O título da palavra do verso 7 Deus manda os amigos de Jó E ter com Ele E oferecer o sacrifício Glória a Deus Glória a Deus E no verso 10 Os amigos já estavam lá e Jó já tinha feito oração por eles Aí diz o verso 10 O título Deus confere a Jó O dobro da prosperidade Que tinha antes Glória a Deus Glória a Deus Você está entendendo essa palavra Glória a Deus Dá para você voltar para a casa de glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória ao nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando o céu está no serviço abenço e se não vou mais Vou ficar em casa, eu mando um anjo passar na tua casa Aleluia, Deus, se você acredita, eu mando a glória, Deus Quando o som em seu hoje, a tua vida foi uma guerra na mata Aleluia, sabe o que é com a guerra na mata? Aleluia, Deus, se você acredita, eu mando a glória, Deus Quando o céu está no serviço abenço e se não for a alma dele A alma dela vai fazer a glória, Deus, se você acredita, eu mando a glória, Deus Eu tenho essa planta que Deus mostrou, eu tenho a glória, Deus Eu disse que não era prosperidade, eu disse que não era a bênção material Eu disse que não era a bênção espiritual Não me mandou a glória, Deus, se você acredita, eu mando a glória, Deus Deus, se você acredita, eu mando a glória, Deus, se você acredita, eu mando a glória, 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 eu mando a O que é Deus da glória? 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 Amém. 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 Amém.